A Pai de Blumenau, em 1999, a dificuldade estava sendo muito grande. E elas estavam passando por um período difícil. Nós tínhamos feito matéria, que eu pensei, vamos fazer um pedágio então, para arrecadar dinheiro, para ajudar a Pai. Para nós era uma novidade muito grande, mas nos animou, porque ia trazer recursos para a entidade. A ideia pode ter partido de mim, mas deu certo quando todo mundo abraçou. Este ano, estamos novamente direcionando o dinheiro do pedágio para a compra de um ônibus. O Santa tem muito de participar do jornalismo, mas uma bandeira social, que participe da comunidade. E tem dado tão certo, que nós já temos muitas a Pai neste movimento, e para estas outras a Pai, grandes ou pequenas, a arrecadação é essencial. Jornal de Santa Catarina, 35 anos, o jornal que faz o seu dia.